olha isso aqui pensa pensa num negócio um mato não vou nem colocar nada aqui pra não vamos ficar com esse caminhão que é só pra ir daqui ali colocar o bluetooth aqui pra escutar um som de bom dia bom dia né tá esquecendo eita não é tão emocionado que se esse caminho arrumado que cheio dos digital meu jovem olha que painel bonito vamos filho sei lá que aconteceu noca embreagem mole meu deus do céu bom vamos sair fora daqui como que é esse volante aqui também é muito tá bom deve tá bom eu nem sei onde que é as luz onde que é nada esse negócio aqui deve tá ligado né aqui acendeu ali já é muita tecnologia demais pra mim acostumado aqueles caminhão velho ali o acelerador ele é mais duro acho que é a época de sensor né haha tem esse detalhe aí também não pode esquecer olha que é o bagulho do cinto desse negócio aqui em cima igual carro meu deus do céu nossa que câmbio justo cara temperatura ajustada no na temperatura mesmo esse aqui é um t880 isso aqui chama dor de cabeça chama o que 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 acontece os cara viraram pra mim e falaram assim viu você dá conta de dirigir aquele caminhão ali eu falei oxi parece que vocês não me conhecem ainda quem dá conta tá aqui ui aí ele falou ah então vamos mudar o trabalho de amanhã né você ia ficar na tetinha ia ficar na tetinha com esse trabalho teto aí agora vamos dar uma bucha pra você se ferrar e é isso que está acontecendo e é isso que está acontecendo eles engate igual engate de carro de caminhonete então é a manobra dele é basicamente igual de carretinha de carro é uma bosta é uma bosta a manobra a manobra é muito mais rápida né a manobra é muito mais rápida né a gente tem uma barra de ferro batendo ali o que que será que é isso a manobra é muito mais rápida aí bagunça o coreto todo tem que tá muito ligado bom vamos lá pra me pra pi primeiro nós vamos lá pra monton acoblar aquele trailer lá descobrir como é que aquela jaca funciona tava vendo a questão do peso ontem o peso é como é um bitruque né 16 mil na frente 18 mil atrás e 21 mil no trailer porque são três eixo se fosse dois eixo o trailer seria 18 mil também mas como é três eixo é 21 então vamos lá vamos lá ver como que se assucede eu vou parar nesse posto aqui pra desligar o caminhão e ligar de novo ver se vai reiniciar o rádio porque não dá pra ir daqui pra lá sem ouvir nada né mas tem espaço hein tá doido eu acostumado com aquele com aquele caminhãozinho apertado ali ainda bem que é limitado hein ainda bem que é limitado a 110 porque pressão não falta passando aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal se você já não é inscrito deixe seu like isso ajuda a gente demais e se você quiser ajudar ainda mais torne-se membro já está disponível a opção de tornar-se membro para aqueles que querem apoiar ainda mais o canal e essa é uma boa opção se você gosta do nosso trabalho beleza? valeu vamos ver o que dá aí chove hein deixa ele esquentando aí ali ó pé 18 na frente e 18 atrás 80 PSI 80 PSI hummm dá bem hein que tem isso aqui e o trailer será qual que é a música tá ligada aaaah 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 o pneu careca vamos lá vamos lá pôr esse caminhão pra lá acho que dá pra sair aqui não pera 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 como que faz pra ir pra trás esse banco aqui xiii apertado hein muito mais apertado que aquele lá tá já vamos começar travando tudo claro que ia tá com pouca gasolina e pouco diesel né você acha que ia tá com o tanque cheio e ainda pra ajudar pra ajudar aquele trailer tá abandonado ali faz uma cara e olha o buraco de neve que tá ali buraco não né buraco não né a pilha de neve aaaah bom a ideia é que aquele bagulho ali esteja na altura mas não tá né será que isso aqui vai dar conta de subir as min... ainda bem que é leve ele sobe só vim reto só vim reto diz a lenda acho que saiu de ladinho tá alto uuuuh uuuuh ta alto vamos subir subir mais um golinho deu precisa um golinho pra cá acho que agora deu ai garotinho não dá pra ver acho que agora que ele que descer ele engata lá oi o ruim desse negócio aqui é que tem que entrar lá embaixo pra agarrar no bagulho ali nem ai no m ai ae oi ae 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 oi ae Bom, tá aí né, isso aí não vai, ai ai ai, a manivela que fecha aqui ó, já estouraram aqui o bagulho, bom. Tudo fechado, tudo aceso, luz de placa funcionando. Ah! Que bosta mano. Parece que é brincadeira. Tudo que pode dar errado, vai dar errado, posso ter certeza. Por que desgraça será que aquela porta não abre? Ai, que bosta. É tu cacete, cara. Ai. 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 Ah. Sujo mais por dentro que por fora. Não sei como aquela mangueira ali não estourou ainda. Eu acho que aquelas mangueiras ali estão bem no lugar errado. Então, temos que mover 500kg daqui lá pra frente. Esse negócio aqui é perigoso, você está doido. Vamos ver se deu excesso. Se não escorregou mais material e vai dar mais excesso ainda. Liberou. Liberou. Não vai liberar? Brincou, hein? Brincadeira, meu. Ok. Obrigado. Não sei o que você fez, mas funcionou. Esses caras daqui não gostam de ajudar muito também. Porque no outro pedágio lá em Nova Scotia, os caras já falam, segura aí que vão pedir autorização para a empresa. Que pau. Se for para dar errado é aqui, hein? Essa balança aqui está sempre aberta. Essa balança aqui é raríssimo, raríssimo, raríssimo mandar passar reto. Isso já era sabido, já era sabido que ia mandar entrar. Agora vamos ver se se libera ou se vai falar assim, report to scale. Se mandar reportar é canetada, canetada e ela já encosta lá no canto para tirar umas duas mãos usadas de material e mover de um lugar para outro. Porque no geral nós estamos bem. Não sei o que era sabido. Mas ela era sabido. E esse negócio aqui é muito ruim, cara, de deitar. Vamos lá, né? Vamos lá ver o que o tiozinho quer. Faz tempo que eu não gravo assim, hein? Faz tempo. Aqui guarda gente boa, cara. Cê tá doido. Vou trazer um chocolate pra ele a próxima vez. Fazer uma caixa de cerveja e ele falou, ó, cara, cê é o cara, hein, mano? Cê é o cara. Ele falou, ó, tá 680 quilos a mais na tração. Mas... Se você for lá e mexer a carga, eu deixo passar. Eu vou dar só um warning, um verbal warning. Que é tipo uma... Uma orelhada. Vou dar só uma orelhada aqui pra você ficar ligeiro na próxima. Aí... Aí ele falou isso aí e eu falei, beleza? É... Beleza de Creuza, falei pra ele. Aí fui lá, mexi a carga. Aí o documento do caminhão... Tá com a placa original do caminhão. Não com a placa atual. Ela falou, ó, esse documento aqui... Se essa placa estiver lá no caminhão... Nós temos um outro problema. Que é... Essa placa é local. Começa com L. Deve ser isso, né? A placa tem que começar com T, eu acho, sei lá. Alguma coisa assim. É... Vai lá ver. Tira uma foto e traz aqui pra mim a foto da placa. Porque se for nessa placa... Precisa de um permit. Você vai ter que ligar lá e pedir um permit... Pra você poder entrar na Nova Scotia. Porque ali é só de New Brunswick. Vai, a placa que tá no caminhão é de Quebec. Sei lá, mano. Sei lá que bosta que deu. Então, no fim das contas... No fim das contas, tá tudo errado. Mas o cara deixou passar e falou, ó... Aí ele anotou a placa original. Ele deve ter pesquisado a placa. E viu que tá tudo certo. Entendeu? Porque senão ele não ia deixar passar. Se tivesse vencido o documento... Mas geralmente a empresa assim não deixa, né? Mas de qualquer modo... Qualquer modo. O cara é gente fina demais. Aí fui lá, mexi a carga. Aí... Na hora que eu desci do loader... Ele já chamou no microfone e falou, ó... Dá a volta na... Cancela de novo aí na... Na coisa. Falei, beleza, mano. Aí dei a volta, passei lá. Ainda tá 20 quilos. 20 quilos. Overweight ali. 20 quilos. Desgraça. Aí... Aí o cara fala, ó... 20 quilos, deixa quieto. Até a infield, que é a próxima balança... Até a infield você... Você vai queimar um diesel aí e já vai ficar dentro do... Dentro do padrão. Ah, que gelada que deu aqui agora. Você tá doido. É que as coisas dessas não gravam, né, cara? As coisas dessas não gravam. Puta merda. Ah, deu uma mordida no banco aqui, meu. Nossa. Assim, ó... Na pista, o vento soprou a neve e cobriu de gelo a pista. Tava vindo uns 3, 4 carros, assim, junto com o caminhão. O primeiro carro lá rodou. E se meteu no banco de neve aqui, ó... No acostamento aqui nesse banco de neve aí. Pau! E ficou cruzado no meio da pista, cara. Mamma mia! Eu encostei no freio, assim, o caminhão já... O trailer já começou a sair de lado lá atrás. Flixi! Vamos dar um toquinho no freio pra desligar o piloto automático, né? Esse sistema desse caminhão com esse trailer ali atrás... É... O trailer fica muito bobo. O trailer fica muito bobo. Qualquer toquinho que você dá aqui, o trailer dá uma sambada lá. Pior que o Vitranca. Eu acho que é tipo... Eu nunca dirigi, né? Eu nunca dirigi. Mas eu acho que é tipo Dolly. O Dolly, eu acho que ele é meio bobo, assim. Igual, igual o... Igual esse trailer aqui. Que o engate dele com o Dolly é bem igual, assim. Só que não tem quinta roda, né? É o trailer direto no caminhão. Uh! Você tá doido. Olha aqui onde nós estamos, cara. Putz, drilas. Vocês não vão acreditar. Cheguei ali em Moncton. Os caras terminando de montar o hidráulico. Que o... Que o... Que o outro rapaz arrancou tudo fora. Trabalhei o caminhão duas semanas. O cara trabalhou duas horas e... Arrancou os hidráulicos, tudo. Arregaçou com tudo. Aí os caras acabando de montar todas as mangueiras novas. Aí eu falei, aí vai demorar muito? Aí ele falou, não. Acabou já. Só subir lá e testar. Aí subi lá, testei. Tava invertida. Duas mangueiras. Aí ele tirou, reconectou, testou. Filé do boi. Aí liguei lá pro escritório. Falei, ó. O self-loader tá pronto. Posso largar essa porcaria. Desse bitruque aqui. E pegar o self-loader de volta. A flota tá pronto? Falei, tá. Falei, então é seu. Aí sim, hein. Aí sim. A única vantagem daquele caminhão lá é que é novo, né. Tá com 50 mil quilômetros. 58 mil, acho. Embreagem é uma manteiga, a embreagem. Nossa Senhora. Mas de resto... De resto, uma bosta. Tudo uma bosta. Pesado demais. A cumbuca da frente ali, pra pegar a carga, ela não abre de jeito nenhum. Ela só é uma caçambona. Então acumula muita sujeira. Tipo... Acumula terra, acumula cavaco de pau ali, porque às vezes vai pegar os carros e tá com sujeira. Plástico. O que não pega no magnético vai ficando. Aí vira e mexe, alguma garra pega lá e traz alguma coisa, né. Mas sempre tem uma sujeira no fundo, assim, da caçamba da frente. A de trás, ela abre. Então dá pra... Dá pra meter lá... A bucha lá e raspar, né. Mas... Ficou um monte de coisa lá. Paralama, carpete de carro. Falei, ah, larga essa bosta aí. Não pesa nada mesmo. Sai na próxima. Chegar em casa, tomar um banhão. Tirar essa poeira de cima. Estralar uma chelada. Nem tô acreditando que vou chegar em casa de dia ainda. Mamma mia. Essa semana foi agarrada, hein. Vamos que vamos que... Terça-feira tem mais. Terça-feira tudo volta ao normal. Tchau, obrigado. Até mais. É aqui que a mágica acontece. Tchau, tchau.